No ano de 15 E depois da confissão O padre sempre dizia Que na era de 60 Muitas coisas a gente via Muito paz e pouco rasgo Quem for vivo tem que ver E também muitos romeiros São tradicionos dizer Que só foi a Juazeiro O meu padre conhecer Que só foi a Juazeiro O meu padre conhecer O romeiro perguntou Padrinho, eu quero saber Pra o mundo se acabar Qual é o sina que a gente vê Meu padre, o cisco disse Meu filho, preste atenção Quanto filho for contra pai Nação contra nação É sina que o fim do mundo Tá bem perto, meu irmão É sina que o fim do mundo Tá bem perto, meu irmão No ano de 15 Lá em Juazeiro Toda noite nas missões Meu padrinho dizia Meu padrinho dizia Os romeiros Tem pulmão, não tem mais não No ano de 15 Lá em Juazeiro Toda noite nas missões Meu padrinho dizia Os romeiros Tem pulmão, não tem mais não E depois da confissão O padre sempre dizia Que na era de 60 Muita coisa a gente via Muito paz e pouco rasgo Quem for vivo tem que ver E também muitos romeiros Tão satisfeitos dizer Que só foi ao Juazeiro O meu padrinho conhecer Que só foi ao Juazeiro O meu padrinho conhecer O romeiro perguntou Padrinho, eu quero saber Pra o mundo se acabar Qual é o sina que a gente vê Meu padrinho, se isso disse Meu filho, preste atenção Quanto filho for contra pai Nação contra nação É sina que o fim do mundo Tá bem perto, meu irmão É sina que o fim do mundo Tá bem perto, meu irmão